Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Uma, meia, dois. Pessoal, é para continuar nos lugares que a professora Claudete colocou. Vamos começar a nossa aula. Hoje nós só temos um tempo. Vamos agilizar, porque como eu tive dois tempos na meia-um, lá eu consegui agilizar bastante coisa. E aqui eu só tenho duas na quinta-feira. Então, no que pudermos agilizar, vamos, tá? Para não ficar tanta coisa para quinta-feira, porque a gente tem revisão, enfim. Ficou faltando corrigir a página 59. Vamos lá, pessoal. Página 59. Na verdade, 59 eu não passei para casa, não. Nós paramos. Eu expliquei os pronomes demonstrativos e aí paramos nela. Eu passei para casa a 60 e a 61. Eu sim. Ah, só que antes vamos fazer a 59? O que vale? Página 59. Ó, quem estiver falando, eu vou deixar sem recreio, hein? Na página 59, pessoal, número 2... Real, seu nome já entrou na lista de ontem. Vamos ver hoje. Página 59, número 2, releia um trecho da carta aberta. Alunos se organizam para pegar caronas uns com os outros, a fim de evitar muitos carros nas ruas. Avisos estão sendo colocados em todas as torneiras para que haja... Para que haja o consumo consciente de água, assim como nos interruptores de luz. Para que as pessoas se lembrem de apagar as luzes, entre outras atitudes que podem parecer pequenas, mas que fazem a diferença. A publicação desta carta no blog da escola busca aumentar o alcance dessas ações. Entretanto, nós, alunos do sexto ano, acreditamos que mais pode ser feito. Portanto, por meio desta carta, queremos solicitar a instalação de lixeiras para a separação de material reciclável em nossa escola. Letra A, com que função os pronomes desta e dessas, que são variações dos pronomes demonstrativos, foram empregados no segundo parágrafo? E aí, pessoal? Vamos falar de um de cada vez. O pronome desta. A publicação desta carta, ele foi empregado com que função? Foi empregado com a... Você não está compartilhando a tela. Hã? Você não está compartilhando a tela. Tia, você não está compartilhando a tela. Ó, a colega respondeu certo. Eu não respondi a outra. Olha só, desta. A palavra desta é uma variação do pronome esta. E eu expliquei para vocês na aula de pronome demonstrativo que nós utilizamos esta, este, estas, estes e isto para algo que está próximo do falante, de quem fala. Como ele está lendo uma carta que está nas mãos dele, ele utilizou o pronome desta, tá? O que é? Você não está compartilhando a tela, esqueceu? Oi? Não está compartilhando a tela. Não, ainda não compartilhei nada, não. Ah, tá. Não compartilhei ainda, tá? Vou colocar agora. Então, pessoal, desta, para se referir a carta que está sendo lida por ele. E dessas ações? Lembrando que dessas é uma variação do pronome demonstrativo, essas. Por que foi utilizado dessas ações? E aí? Lembrando que essa, esse, essas, esses e isso é utilizado para algo que já foi dito ou para algo que está perto do ouvinte. E aí? Então, por que foi utilizado o alcance dessas ações? Ó, alguém falou aí. Fala, Téo. Vamos lá, ó. Pronome dessas. Olha só. Posso, pessoal? Pronome dessas foi utilizado porque as ações... Porque as ações já foram mencionadas... Olha só, quem estiver falando junto comigo, eu vou colocar aqui para explicar. Foi utilizado o pronome dessas porque as ações já foram mencionadas no parágrafo anterior. Que ações são essas? Consumo consciente de água, apagar as luzes. Então, algo que já foi dito anteriormente. Vou abrir o Word aqui para compartilhar com vocês. Pode. Vamos lá, pessoal. Olha só, não quero ninguém conversando não, hein? 9h22, mas só vai descer quem estiver junto comigo. Fáginha 59, deixa eu continuar. Oi? Sei lá. Ah, faz a caneta, dá um jeitinho. Letra A. Olha, eu estou ouvindo conversa. Quem é que está falando que já vai estrear a lista de hoje? Eu. Eu acho que ele... Eu não quero falar não. Gabriel conversando, mas quem? É, que é isso mesmo. Ontem foram... Ontem eu anotei seis nomes. Vamos ver hoje. Tchau, tia. Tá certo. Cada um cuidando da sua vida. Tchau. Letra B. Agora, leia a seguinte oração. O objetivo da carta é aumentar o alcance destas ações. Dois povos. Pegar caronas, consumir água conscientemente, apagar a luz, etc. Com que função o pronome destas foi empregado? Eu também expliquei a questão de algo que ainda vai ser mencionado, algo que já foi dito na frase. E aí? O que foi empregado destas nessa frase? E aí, pessoal, na hora que tem que falar, vocês não falam? Para se referir a ações? Oi? Para se referir a ações? Não. Está falando em geral? Não. Olha só. Nessa própria página, pessoal, vem explicando. E eu falei com vocês na aula de pronome demonstrativo. Nós vamos utilizar esta, este, estas, estes, isto. No texto, quando algo ainda vai ser dito, tá? Quando algo ainda vai ser dito. Olha os dois pontos aí, ó, para mencionar as ações. Por isso aí foi empregado destas, que é uma variação de esta, tá? Então, ó, para mostrar ao leitor... E as ações serão listadas em seguida. Ou seja, elas ainda serão mencionadas após os dois pontos. As páginas 60 e 61, eu passei para casa na outra semana. Não deu tempo de corrigir ontem. Vou corrigir agora, mas vou perguntando uns e outros para ver quem fez, quem não fez, tá? Oi? Página 60. Eu fiz. Ah, por quê, Vitória? Pessoal, eu já falei... Ei! Os minutos que eu perder chamando a atenção são os minutos que eu vou descontar do recreio. Eu falei sobre pronomes indefinidos? Não, né? Não. Falei, pessoal? Não. Então, vamos lá, ó. Antes de eu falar dos pronomes indefinidos, vamos responder essas questões da página 60. Leia o anúncio de propaganda abaixo. Você doa e alguém recebe vida. Dia 14 de junho, dia mundial do doador de saúde. Letra A. Com que objetivo esse anúncio foi produzido? Para as pessoas fazerem a doação de sangue. Muito bem. Para as doações de sangue. Espera um pouquinho que já vai na hora do recreio. Exatamente, para incentivar, para estimular as pessoas a doarem sangue. E salvaram a vida. Isso, muito bem. Então, olha, letra A. Letra B. Prestem atenção na pergunta. Olha lá, pessoal. Qual é o público-alvo dessa campanha? Todos. Adultos. Todas as pessoas. Presta atenção na pergunta. Adultos. Posso fazer a pergunta? Posso fazer a pergunta? Gente. Pessoal, todas as pessoas podem doar sangue? Não. Tem vários requisitos. Só um minutinho, Guilherme. Tem vários requisitos para uma pessoa poder doar sangue. Um deles é a pessoa estar com a saúde em dia. Tem que passar por vários exames para saber se ela pode ou não doar sangue. Oi? Então, são vários requisitos. Não é qualquer pessoa que pode doar. Lá tem a questão de idade, a questão de peso, a questão da saúde. Fala, Guilherme. A gente também não sente que você compartilha, então, né? Fala, Guilherme. Fala, Guilherme. Fala, Guilherme. Fala, Guilherme. Fala, Guilherme. Não só o público interessado, porque não adianta eu estar interessada e eu ser portadora de uma doença e não poder doar. Então, tem que atender os requisitos. Oi, quando eu estava com o Cacá, a velha está preparada e eu estava muito na montagem. E quem está com o Cacá, a velha está preparada e quem tomou a Cacá, a velha está preparada de uma doença. Pois é. Tinha que fez tatuagem recente, a gente não pode dar sangue. Não pode, exatamente. Então, pessoal, não é com o Cacá, não, tá? Vamos parar para o recreio. Quando voltarmos, a gente escreveu. Não vai. Pessoal, a velha está preparada por um pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.